Na semana da jornada acadêmica integrada da UFSM, estudantes e professores do ensino médio e técnico têm a oportunidade de entrar em contato com o método científico, experimentações e produzir novos conhecimentos. Este é o objetivo da JAI Jovem. A JAI Jovem procura proporcionar essa aproximação, trazer os estudantes para dentro da universidade, vivenciar essa experiência do que é o conhecimento acadêmico, como se faz, como se produz o conhecimento. Então, através da exposição dos trabalhos, eles têm a oportunidade de vivenciar essa experiência, de apresentar, de mostrar o que eles fazem, estimular para que eles possam chegar nas suas escolas e desenvolver os trabalhos. É um incentivo, na verdade, para que eles produzam ciência, comecem a pensar em ciência dentro das escolas. E abrir as portas para que eles venham para dentro da universidade. No ano passado, nós trouxemos um trabalho que relacionava o bullying às linguagens. Nós tiramos o primeiro lugar no ano passado e foi muito boa a participação. Porque, na verdade, é uma oportunidade que a UFSM dá de a escola pública vir até aqui. De os alunos apresentarem aquilo que é produzido em sala de aula e partilharem com a comunidade santamariense. Nós trouxemos a produção de um mini dicionário com o repertório léxico do Enem, linguagens. Nós produzimos desde março, nós estamos trabalhando as provas do Enem e nós produzimos um mini dicionário que é uma proposta de trabalho coletivo com quatro turmas de ensino médio. Então, nós montamos um mini dicionário do Enem Linguagens. É a minha primeira vez que eu estou aqui participando, já jovem. E, assim, está sendo maravilhoso participar aqui. É muito bom. E uma coisa muito importante do nosso trabalho é que o nosso trabalho visa, através da dificuldade dos alunos, o nosso trabalho visa o vocabulário de todo o Enem e Linguagens. Só na área de Linguagens, português, inglês, espanhol, abrange todas essas áreas aqui no nosso dicionário. O significado que tem dentro da prova. Então, esse é o nosso projeto. É um auxílio para alunos estudar e se dar melhor na área da prova. Está sendo muito bom estar aqui, estar ajudando no nosso currículo, conhecer um pouco mais da realidade universitária também. O nosso projeto, ele fala dos anos que participamos e sobre a inclusão da matemática com a interação da arte dentro do cotidiano escolar e para além disso, para que as pessoas quebrem o tabu que elas têm com a matemática para a vida. Para mim, como segundalista, é importante participar desse projeto e participar da JAI também para já ocorrer essa interação com o meio da universidade, que é para onde eu pretendo vir, para a gente já se acostumar com esse clima e para a gente não se assustar. Eu fico muito feliz em participar porque a gente está conseguindo levar esse projeto mais amplo, para mais pessoas conseguirem conhecer, que é tanto o matemático quanto a parte social que a gente trabalha, conseguindo levar alimento para as pessoas, doação de sangue. Então, não é um âmbito só escolar, ele também vai muito além e isso que a universidade é para mim e está aqui apresentando. Não é só uma coisa que vai estar no meu currículo, é algo maior, é uma integração que quando eu chegar na universidade eu vou conseguir já ter conhecimento e experiência. No ano passado, eu trouxe um trabalho relativo sobre a doação de sangue entre os jovens de 16 e 17 anos. Eu trabalho no Lemocentro, como jardineiro, então eu tenho um contato com o pessoal de lá. Eu consegui ter esse conhecimento que tinha poucos jovens que doavam sangue. Então, a partir disso, nós conseguimos localizar a falta de um material informativo diretamente para os jovens. Tinha ali sob a doação de órgão, tem até um material atrasado em que a idade era de 18 a 65 anos. Nós atualizamos desde 2011 que a Anvisa, através da portaria 1353, liberou o jovem a doar sangue. Porém, esse material não tinha chegado ao próprio Lemocentro, já de Santa Maria. Então, nós decidimos fazer um material informativo. Está até aqui, esse aqui é o material informativo. Um material na mídia e um material impresso para ser divulgado nas escolas. Esse ano, nós fizemos alguns gráficos sobre a quantidade de doação. Aqui, pode observar, nós fizemos sobre a idade de 18 a 68 anos, de 16 e 17 anos. Pode-se observar que, no ano passado, de 12.417 doadores entre 18 e 68 anos, apenas 99% era de 16, 17 anos. Então, no total, apenas 0,85% são doadores de 16 e 17 anos. Então, mais do que claro que os jovens não estão informados sobre essa possibilidade, que já vem faz seis anos, desde que autorizaram a doação dos jovens. Esse ano, minha expectativa não é de ganhar. Nenhuma. Por quê? Porque essas expectativas e essas experiências que eu tive, eu quero que outro aluno tenha também. Seria um pouco até egoísta, da minha parte, não querer que outro aluno também viesse a desfrutar dessa bolsa. Eu vim aqui simplesmente para representar um trabalho que eu fiz, mas a minha intenção não é de ganhar. É de que outro aluno venha ganhar para que ele possa também desfrutar da bolsa que eu tive ano passado. Uma das principais qualidades que a Jai Jovem tem é propiciar esse trabalho e demonstrar que a escola pública tem qualidade. Que a escola pública pode estar aqui na UFSM com trabalhos de qualidade.